Música Nas últimas partidas, tem um jogo duro no próximo final de semana contra o Atlético Mineiro Pablo Maia abriu bela bola pra Eder, achou Luciano pela meia Luciano já acionou, Pablo Maia na movimentação, clareou, bateu pro gol Vem na movimentação, Patrick recebeu, devolveu pra Eder, belo lance O São Paulo vem chegando, adiantou na frente pra Patrick, ele se esforça, evita a saída Wellington, ajeitou pra Pablo Maia que vai arriscar de longe, espalga o goleirão Grande defesa, e é lateral aqui pela direita Aí o lateral cobrado, Luciano recebeu, segura, protege, procura espaço Gabriel Neves vai arriscar de longe, carimba a zaga no meio do caminho São Paulo vem de pé em pé, miranda pra Gabriel Neves Abriu na direita, adiantou, bela bola, vem chegando bem o São Paulo, Eder Dominou, limpou, tocou na movimentação, Pablo Maia, espalga o goleiro Vai pegando e pegando bem, um goleiro da Universidade Católica Ótima chegada do Tricolor Aí o passe do Eder, o Pablo Maia bateu firme E o goleirão espalma e na sequência, acaba saindo ali apenas tiro de meta Ligação lá na frente, Léo Pelé, sobe ali com o Sampedri Ganha bem o jogador, a Universidade Católica, São Paulo vem avançando Patrick, tocou, bela bola pra Luciano, tem opção pela esquerda Luciano dominou, segurou, procura espaço Tem a marcação em cima, Igor Gomes Viu a movimentação, Luciano pediu, recebeu pro gol Gol No São Paulo É gol de Luciano, é gol do Tricolor Ele pediu, ele armou a jogada, deu o passe Passou em movimentação Quem pede, se movimenta, recebeu e bateu forte Aí o belo giro, Luciano, ele que começou a jogada ali pela meia E a devolução na medida, bateu com a direita, que não é boa Mas bateu firme, forte, seis chances Pro goleirão É o São Paulo saindo na frente Chega bem ali a cobertura, Rafinha Adianta na frente pra Luciano, recebe Igor Gomes Abriu na direita, vê-se bem o São Paulo Acelera, tenta levar na linha de fundo Segurou, protegeu, achou Rafinha Tem éter dentro da área, cruzamento de voleio Golaço! Gol! São Paulo! De voleio e que categoria? É, o cruzamento veio da direita e o Éder Encaixou aquela pintura O goleirão ficou sem ter o que fazer É o São Paulo pra fechar a vaga Garantia aí, confirmar a vaga nas quartas da Copa Sul-Americana Aí novamente o replay do lance Belo cruzamento do Rafinha E o Éder tocando muito bem na bola Olha que golaço E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem São Paulo 2 Universidade Católica 0 É, o São Paulo vencendo as duas partidas das oitavas de final Vamos acompanhar aí pra ver que o Tricolor inventa Nas quartas Olha o perigo Trava bem pra que Miranda Deu toque na frente Essa bola acaba escapando E arbitragem a ponta final É isso aí pessoal Final de partida São Paulo 2 Universidade Católica 0 Jogo movimentado Grande vitória do Tricolor E é isso aí Lembrando que hoje Além de São Paulo e Universidade Católica Você também acompanha aqui no canal Atlético-Uniênense e Olímpia E o jogo do Fortaleza Estudiantes de Fortaleza pela Libertadores Fechou? Tamo junto Um forte abraço Canal Rodrigo M18 aqui O melhor time é o seu